A matéria vai ao arquivo e a decisão da Câmara de Deputados de não autorizar a instauração de processos contra o Sr. Presidente da República será comunicada ao Supremo Tribunal Federal no prazo regimental. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não. É daqui pra pior.